Eu tive a sorte até de assistir a aula passada, pude vir e foi bom porque a aula do Gustavo acabou trazendo alguns fundamentos que eu tinha planejado falar na minha aula. Então, em razão disso, eu fiquei a semana inteira pensando, eu falei, acho que é melhor eu dar um outro enfoque à ideia do princípio da subsidiariedade. Inicialmente, só para que vocês saibam, eu tinha pensado em falar de toda a fundamentação do princípio, filosófica, teológica. E depois, como o Gustavo já falou muito disso, inclusive citando toda aquela parte de Aristóteles, eu resolvi avançar um pouco mais nessa discussão do princípio da subsidiariedade, para que a gente, enfim, eu vou até reforçar algumas ideias, mas depois a gente chegue nos direitos fundamentais, na Constituição de 88, no Brasil, mais concretamente. Então, eu fiz umas adaptações, infelizmente não deu tempo de eu refazer os slides. Mas aí vocês anotam, eu vou usar bastante o quadro. Acho que todo mundo se apresentou na semana passada, né? Inclusive eu também estava aqui, vocês já me conhecem, né? Então, não vou perder muito tempo me apresentando. Só que, um fator que eu sempre gosto de dizer, né? Eu fiz toda a minha formação na área do direito. Eu sou advogada, fiz direito na PUC, mestrado, doutorado, tudo em direito. Sou professora na faculdade de direito, no mestrado em direito. Então, aquela pessoa direita, eu sou uma pessoa direita, né? Quando, na faculdade a gente tinha uma camiseta que era assim, se a sua namorada não faz direito, eu faço. A propaganda era aquela camiseta só para fazer propaganda. Mas, enfim. E num determinado momento da minha vida, eu resolvi interromper essa vida direita, né? E fui para a vida direita também, né? Mas eu fui fazer teologia em Roma. E fiquei um ano e meio, dois anos lá. E foi muito legal a experiência de unir a questão teológica com a questão do direito. E desde já, vocês já devem ter discutido isso no módulo 1, mas é a importância da gente sempre poder relacionar, e sem medo de relacionar, a ideia de fé e razão, né? Quer dizer, acho que nós, de uma certa forma, já ultrapassamos uma ideia da modernidade de que a fé é afastada, a fé é algo em âmbito privado, que você tem lá a sua, e que não interfere no seu raciocínio, na sua vida profissional, ou na sua análise da realidade, nos juízos que você faz. Nós sabemos, né? A gente tem aquela famosa e inspiradora frase do Papa João Paulo II, que foi uma das pessoas que eu mais admirei, assim, na vida, quando ele dizia que fé e razão são duas asas que levam o homem à verdade, né? Então, se a gente não tem uma asa, pode até ser que chegue, né? Mas vai assim, né? Vai, talvez, dando umas curvas pela estrada. E tanto uma quanto a outra. Também aquela fé sem razão não adianta muita coisa, né? A gente acaba, quer dizer, não adianta, mas acaba faltando um aspecto da importância da razão, né? Então, acho que a ideia, pra mim, foi muito importante, porque foi em Roma que eu descobri o princípio da subsidiariedade, que até então eu nunca tinha ouvido falar, né? O que é curioso é que eu fiz graduação, fiz escola, num colégio bom de São Paulo. Fiz graduação em Direito, fiz mestrado, e nunca tinha ouvido falar em subsidiariedade, né? Na minha vida. O princípio da subsidiariedade. Eu via subsidiariedade em termos de subsídio, né? O Estado subsidia, o outro, e questão. Mas do princípio eu nunca tinha ouvido falar. E eu estudei na PUC, que é uma universidade pontifícia, né? Que deveria ter trazido alguns aspectos nesse sentido, mas também não trouxe. Foi só em Roma, em 2004, quando eu fui fazer esse outro mestrado em Teologia, Master, né? Eu acabei que é onde eu descobri a ideia desse princípio, e que aí eu pude trazer, e todo o meu esforço posterior, foi trazer essa ideia para o Direito. Trazer essa ideia para a Ciência Política, que são as duas áreas que eu estudo, né? Daí saiu meu doutorado, que é justamente nesse tema, e daí saiu um livro que eu acabei de escrever, saiu no final do ano passado, que é justamente o tema da aula de hoje, que é Direitos Fundamentais e o Princípio da Subsidiariedade, né? Então, aqui é o esforço de juntar essas duas coisas, que é justamente a aula de hoje. Aliás, a aula de hoje saiu em convite por conta do livro, né? O livro, graças a Deus, esgotou. Bom sinal, né? Esses são os últimos cinco exemplares. Se depois alguém tiver interesse, eu trouxe para vender para vocês. R$ 25,00. Acaba de uma vez com o livro lá, e faz segunda edição, se eles aceitarem. Bom, toda essa introdução para a gente tratar dessa ideia. Então, para vocês também localizarem essa ideia de princípio, subsidiariedade, direito e Brasil, Estado brasileiro, que é um pouco o que a gente vai falar hoje. Antes da gente entrar aqui, eu só... Como eu não vim no módulo 1, eu não sei... Todo mundo aqui fez o módulo 1? Não. Só para... Eu achei necessário, quando eu estava bolando essa aula, pensando, de só relembrar um pouco a ideia da doutrina social da igreja. Todo mundo aqui sabe o que é isso? Ou a ideia do ensino social cristão, alguma coisa assim. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu vou gastar três minutinhos só para... a partir daí, para a gente chegar na subsidiariedade. Em 2004, a igreja lançou um compêndio, que inclusive está nos slides do Gustavo, tem o desenhinho desse livro, né? Um compêndio da doutrina social da igreja. 2004, em grave essa data. 2004, agora. Recentemente. Se a gente ficar velho, 2004 é muito perto, né? Quando a gente já tem uma certa idade... Enfim. Esse compêndio foi um documento feito, né? Pela... Comissão... Comissão da Justiça e Paz, onde, pela primeira vez, a igreja resolveu unir todos os ensinamentos que foram sendo feitos ao longo do tempo num determinado livro de forma estruturada. Então, esse compêndio, ele tem a função, não é de trazer nada novo, mas de estruturar o ensino de uma tal chamada doutrina social da igreja, ou ensino social cristão. Porque antes, o que a gente tinha? Um papa que escreveu uma encíclica aqui, uma rádio mensagem de um outro papa na época da guerra, um outro documento ali, e a bíblia, enfim. A gente tinha vários documentos esparços, onde as pessoas e os estudiosos iam caçando informações e conceitos para se pensar no ensino social. Aqui é quando a igreja fala, olha, o ensino social existe, é um corpo que tem princípios, tem fundamento e tal. Então, esse compêndio serve para isso. Só em 2004 foi feito isso. Então, até 2004, o que a gente tinha eram ideias a partir de estudiosos sobre o tema. Nesse compêndio, para que vocês saibam, a igreja decidiu, definiu que existem cinco princípios do ensino social cristão. Quer dizer, cinco ideias, mestras, pilares para se pensar no ensino social, uma doutrina social da igreja. A gente, às vezes, evita falar doutrina porque doutrina parece aquele negócio, doutrinação e tal. Então, serve o ensino. Vocês podem usar as duas palavras. Mas, quais são esses cinco princípios? Alguém sabe? Subsidiariedade. Muito bem. O da aula passada. Bem comum. Vamos colocar aqui na lousa para a gente ir. Então, vou colocar não necessariamente na ordem que está no compêndio, mas o bem comum é um princípio. dois, a subsidiariedade. Que a gente precisa fazer um treino para falar a palavra. Três, alguém arrisca? A dignidade da pessoa humana. Quase. Está lá também, claro. Mas eles chamam para que vocês saibam a dignidade da pessoa humana como princípio dos princípios. A ideia é essa. Princípio dos princípios. É a base de tudo. É o centro. É a de onde a gente parte. O que mais? Ó, que vocês não sabiam, hein? Falei, falo ou não falo, né? Solidariedade. Quatro. Destinação universal dos bens. Isso aqui é o mais... Quando a gente... A discussão encheio da questão da propriedade privada, né? E da propriedade em si. Porque vocês sabem, todos vocês são estudiosos dessas questões, que a propriedade é o grande pendão de Aquiles da discussão da humanidade, né? Os que acham que a propriedade privada é o mal de tudo e os que acham que ela é a salvação de tudo. Os liberais, né? E os... Esquerda... Mais de uma esquerda mais radical. É a grande questão a propriedade privada. A igreja fala sobre isso. E o último é a participação. Então, veja. É... Estou repetindo essa ideia. O compende depois que definiu isso, em 2004. Antes de 2004, não tinha essa clareza de quais eram os princípios, né? A gente ia estudando os documentos, etc. Mas a partir daqui, a gente tem cinco linhas, seis, na verdade, que é a dignidade da pessoa humana, da onde estudar e partir a nossa análise. Análise do quê? De política pública. Análise do quê? De direitos fundamentais. Análise do quê? De que estado que nós queremos? Análise do quê? Qual é a relação internacional, do sistema internacional com o sistema nacional? Toda essa nossa análise sobre, na verdade, a ideia da doutrina social da igreja é discutir as questões sociais. As questões sociais e políticas, mas principalmente as questões sociais da igreja, do mundo, né? E onde a igreja também fala sobre isso. É por isso que surgiu o compende, né? Então, essa é uma informação importante porque a partir de 2004 a gente tem esse compende que nos dirige no estudo dessa questão. Outra coisa que eu queria dizer é que tudo isso aqui nasceu basicamente de alguns documentos da igreja principais, né? Quer dizer, de tudo que a igreja já falou e já escreveu, alguns documentos são fundamentais, inclusive para que a gente leia, se a gente quer aprofundar. documentos da igreja nem sempre falam de questões teológicas só. Quer dizer, eles falam de questões da teologia moral, por exemplo, mas eles falam também de questões sociais. Então, eu queria relembrar para vocês aqui alguns documentos da igreja que são importantes para o que, na verdade, foram a base da formulação desses cinco princípios. Onde tudo começou? Qual foi o primeiro documento da igreja que falou e encarou e brigou com relação às questões sociais? Quem sabe? Heron Novarum. Heron Novarum. Agora, hoje é a aula para a gente gastar o nosso latim. Vocês que são latinistas, né? Vamos gastar o nosso latim. Heron Novarum, a data é 1891 e o Papa que escreveu foi Leão XIII. Muito bem. Heron Novarum. Quem fez direito aqui sabe que a gente estuda isso aqui inclusive na aula de direito do trabalho, né? Que é um documento importante na história das ciências, enfim, onde se tratou do direito do trabalhador, né? Começa a discutir a questão social. É muito interessante essa encíclica. Heron Novarum quer dizer coisas novas. Heron Novarum. coisa her res Novarum, né? E o que o Papa fazia? A gente está no fim da Revolução Industrial, eu só vou falar dessa porque a aula de hoje não é sobre encíclicas, né? Mas para a gente entender como é que surge a coisa. A gente estava no fim da Revolução Industrial, fim e meio, mais ou menos, né? O mundo estava completamente fascinado pelo carvão e pela capacidade de produção e as indústrias e o trabalhador tinha ficado em último plano, né? Quer dizer, exploração, não tinha hora de trabalho, não tinha férias, não tinha nenhum direito do trabalhador, não tinha nada. Em contraponto à Revolução Industrial surge a Revolução Socialista, né? A gente tem, quer dizer, surge um Marx nesse período falando, olha, trabalhadores univos, vamos enfrentar o patrão, vamos enfrentar essa opressão que é realizada em vocês, trabalhadores. então eu tenho dois grandes movimentos nesse período, Revolução Industrial, né? Um capitalismo selvagem daquele lucro a todo custo explorando o trabalhador e de outro eu tenho o quê? A ideia de Marx, principalmente, depois a gente teve outros desenvolvimentos ali a partir dele, mas discutindo, quer dizer, o trabalhador tem que enfrentar isso, se unir, querer seus direitos. Vem à igreja através do Papa Leão XIII e faz um documento, uma encíclica chamada, mas um documento divulgado ao mundo inteiro às pessoas de boa vontade dizendo o seguinte, nem capitalismo selvagem, nem socialismo. Onde ele diz, o socialismo tem um capítulo nessa encíclica, é um falso remédio. E ele começa a enfrentar a questão social de cheio aqui, né? Falando que o trabalhador tem direitos, que existe a dignidade da pessoa humana, qual é a ideia da propriedade privada, o que a empresa tem que fazer? A igreja, o Papa falando disso, né? E discutindo, na verdade, o que ele quer fazer é dar critérios para que os cristãos e as pessoas possam refletir tanto sobre um capitalismo quanto a um socialismo. Que eu possa chegar a conclusões e juízos de qual o melhor formato ou por onde nós devemos ir para construir uma sociedade mais justa, com mais dignidade, etc. Então, vejam que a encíclica surge diante de uma questão social para discutir problemas sociais e dar critérios, e dar ideias, e dar princípios, diretrizes. Essa é a questão das encíclicas que vão fundamentando a doutrina social. Só para vocês saberem, depois eu tenho uma outra encíclica chamada Quadragésimo Ano, que comemora 40 anos da Heron Novarum, 1931, Papa Pio XI. Vocês sabem essa relação toda das encíclicas? Depois a gente tem a rádio mensagem do Papa Pio XI também. Eu peço mil desculpas por não ter colocado isso no slide, mas enfim. Depois eu tenho uma rádio mensagem, porque estava na época de guerra, não tinha nada escrito, o Papa falou pelo rádio sobre a questão da guerra, 1941. Depois eu tenho, eu vou colocar direitinho aqui, Matereto Magistra, Mãe e Mestra, que é outra encíclica, de 1961. Pati em Terres, que é de 1967. Depois, Octagésima Advenias, que é de 1971. depois, está acabando, Laborem, Exercens, de, 81, Populó, não, Solicitudo Reis Sociales, Solicitudo Reis Sociales, 87. Olha, eu errei aqui, desculpem. Pati em Terres é de 63. E aqui ficou faltando uma. Que bagunça, hein? Que é a Populórum Progresso, tão importante. Que é de 67. e Centésimos Anos, de 1991, Caritas Inveritate, que já é o Papa Bento XVI, 2009, e o do Papa Francisco, Laudato Si, 2015. Desculpem a colocação aqui, mas vejam. Todas essas encíclicas são o corpo de documentos que a igreja utiliza para compor o ensino social cristão, né? Essa parte aqui. Começa em 1891 e ela realmente é a mais importante, porque vocês podem ver, daqui para cá, essa chama Quadragésimo Ano, porque comemora 40 anos da Heron Novaro. Como aqui, Octagésima de Veniens, 80 anos da Heron Novaro. E como aqui, Centésimos Anos, 100 anos da Heron Novaro. Para vocês, a gente vê que essa aqui é o marco mesmo da doutrina, dos ensinamentos. E cada uma tem um seu momento, né? Que vai destacando questões sociais que vão surgindo. Tanto é assim, é verdade, por exemplo, que a gente vê essa última do Papa Francisco, que um dos grandes temas abordados por ele é a questão ambiental, que é uma questão que a gente vive hoje em dia e que o Papa também toca nessa questão. Então, é um corpo, enfim, se a gente fosse fazer um curso só de ensino social cristão, a gente ia estudar todas elas, mas eu acho importante a gente saber quais são os documentos e saber que deles se fez o compêndio, se destacou esses cinco princípios, para que a gente pudesse estudar as questões sociais, né? As questões políticas e sociais que são colocadas para nós, enfim, na faculdade, nos desafios do trabalho, na política, no Brasil de hoje, tem muita coisa que isso aqui tem a nos dizer no Brasil de hoje, né? Muito bem, tudo bem, gente, até aqui, desculpem fazer essa, mas para dizer, por que eu vou falar de princípio da subsidiariedade? Da onde que surge esse tema da minha aula, esse nome da minha aula? Surge daqui. É daqui que a gente, que eu peguei isso, que a gente pega isso. É um princípio em que a igreja destacou como princípio no compêndio e que nasce de todos esses escritos. Todos esses escritos tratam da subsidiariedade de uma certa forma, né? Mas eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto, vocês vão ver no slide de vocês, mais para frente, tem na primeira encíclica onde surge efetivamente o princípio da subsidiariedade, né? Tudo bem? Todo mundo consegue falar subsidiariedade? Não é simples. Vocês sabem que eu lancei esse livro com esse nome de propósito, né? Porque não tem livro sobre isso, mas aí chegou a minha cunhada que fez moda, não tem nada a ver com a questão social, chegou para mim e falou assim, e aquele seu livro Subwhat? Subwhat? Aí começou a gozação, que era sub... What? Que você está falando, né? Que é difícil falar subsidiariedade. Mas vejam, foi na encíclica 40º ano, em 1931, comemorando 40 anos da Heron Novaro, e é importante a gente analisar o momento histórico, porque a gente estava num pós-primeira guerra mundial, e a solução que a Europa estava encontrando ali para se restabelecer da primeira guerra mundial eram regimes fascistas, né? Estava começando com chegar um Mussolini, um Hitler rondando por ali, quer dizer, estavam chegando regimes totalitários para resolver um problema de pós-guerra. Diante disso, desse problema de pós-guerra, surge, vem a igreja, o Papa Pio XI, e ele, dentre outras coisas, que hoje o nosso assunto é esse, diz o seguinte, ele coloca, vamos ler que acho que é importante, né? Ele fala, olha, percebam a ideia da subsidiariedade aqui, como é injusto, injusto, subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a própria iniciativa e própria capacidade. Essa é uma ideia fundamental, né? Para confiar a coletividade, do mesmo modo, passar para uma sociedade maior e mais elevada, o que as sociedades menores e inferiores podiam conseguir. É uma injustiça, um grave dano e perturbação social. O fim natural da sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, não destruí-los, nem absorvê-los, né? Quer dizer, qual que é a ideia que está aqui? Que é uma ideia central da subsidiariedade. O que uma sociedade menor pode fazer, ela deve fazer. A sociedade maior não deve fazer o que uma sociedade menor pode fazer. A sociedade maior deve ajudar a menor a fazer. Essa é uma ideia central na subsidiariedade, né? O indivíduo, e começando no indivíduo, chegando no indivíduo, deixe, pois, a autoridade pública ao cuidado das associações inferiores aqueles negócios de menor importância que absorveriam a autoridade pública, né? Demasiadamente. Poderá, então, desempenhar mais livre, enérgica, eficazmente, o que só ela, só ela compete. Porque só ela o pode fazer. Ela quem? A autoridade pública. O que só ela pode fazer? Dirigir, vigiar, urgir, reprimir. linguagem de 1931, né, gente? Conforme os casos e a necessidade. Persuadam-se todos, aí vem ele, diz, que os que governam, quanto mais perfeita a ordem hierárquica reinar entre as várias agremiações, segundo este princípio da função subsidiária dos poderes públicos, tanto maior influência a autoridade terão esses. Tanto mais felizes e lisonjeiros será o Estado da nação. Então, o que que o Papa nos coloca aqui? Ele fala, atenção, Estados, atenção, o mais importante é que a sociedade maior ajude a sociedade maior a realizar aquilo que ela pode realizar. Ou seja, que o Estado não atropele a sociedade civil, que o Estado não seja deste tamanho e passe por cima do indivíduo e das associações e do privado. Ele ajude com que a sociedade resolva os seus problemas. Essa é a ideia da subsidiariedade. É como a gente sempre faz, né? A ideia central da subsidiariedade é que eu tenho aqui a pessoa. Vou fazer que nem o Gustavo, ele fez uma pessoa meio estranha na aula passada, eu estou seguindo a pessoa dele. Aqui eu tenho a pessoa, né? Depois, em torno à pessoa eu tenho associações, eu tenho cooperativas, eu tenho associações de bairro, clubes, o quê? Conselhos, boa, conselhos. Depois, eu tenho aqui em torno a isso o município, depois, eu tenho aqui em torno a isso o Estado e depois, eu tenho em torno a isso a União. Qual que é a ideia da subsidiariedade? Que a sociedade maior, a União, ajude as sociedades inferiores a fazerem o que elas podem fazer. Que não pegue a União tudo pra si. Que não chegue a União e fale, olha, é o seguinte, eu vou fazer, vou determinar tudo o que vocês têm que fazer, o que vocês podem fazer, como vocês vão se associar, vou resolver. Não, ela tem que dar condições pra que os entes menores possam fazer. Essa é uma ideia central da subsidiariedade. Subsidiar, né, o maior subsidia o menor. Por quê? Qual que é a razão de ser? A razão de ser disso tá aqui, ó, no nosso super bonequinho, que é o princípio dos princípios. Por quê? Essas estão mais próximas à pessoa. Eu esqueci uma importante, aqui a família, né, que é o primeiro núcleo aqui. Quer dizer, quem sabe melhor sobre a educação do seu filho? A família, o conselho, o município, o estado ou a união? A família. Né? Quer dizer, ela que, eu que tô acompanhando ali a coisa, a mãe, a mãe que tá acompanhando a coisa, né, sabe a dificuldade do filho, sabe o que tá acontecendo, a escola, o conselho, município, o estado, a união. Não pode a união querer dizer tudo que tem que ser feito. Dá problema. A gente sabe isso, já vamos pensando na nossa situação. Por isso que a oficina municipal foca o município. É o ente da federação mais próximo da pessoa. É ali que muita coisa tem que ser feita. O primeiro pacto federativo que a gente tinha que enfrentar no Brasil, Temer ou quem vier, era um pacto de maior competência no município. maior questão de administração de gastos, porque ele tem mais condições de fazer um monte de coisa que o estado não tem, que a união não tem, não deveria ter. Então vejam, eu já tô adiantando um monte de coisa da nossa aula, né, mas vejam como é atual e prática essa ideia da subsidiariedade. Não ficou lá em 31, né. Depois vejam, eu trouxe duas aí, destaquei no slide de vocês, duas outras encíclicas de todas aquelas que eu citei que são importantes e que trazem palavras importantes pra gente analisar e entender o princípio da subsidiariedade. Vejam, por exemplo, há centésimos anos, né, cem anos da Heron Novaro, foi o Papa João Paulo que fez, olha o que ele diz, as anomalias e defeitos no estado assistencial, então ele já tá falando de estado assistencial, estado do bem-estar, né, derivam, então, os defeitos e anomalias no estado assistencial derivam de uma inadequada compreensão das suas próprias tarefas. Vamos enfrentar o Bolsa Família conversando aqui? Estado assistencial, o quanto uma política pública de um estado, ela é assistencial ou ela é realmente algo que considera a pessoa como pessoa, capaz e ajuda com que ela resolva os seus problemas? Né, vamos pensar o que ele tá falando, o problema de um estado, os defeitos de um estado assistencial quando ele não compreende as suas próprias tarefas. Nesse âmbito, deve-se respeitar o princípio da subsidiariedade, olha lá, na encíclica, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com a das outras componentes sociais, tendo em vista o bem comum. Essa é uma ideia, Clara, que já fala em princípio, já entra no, põe o dedo na ferida do estado assistencial, porque é, por exemplo, no Brasil, ai de quem fala contra o Bolsa Família ou chama o governo de assistencial porque ele dá Bolsa Família. Você é taxado de que não gosta de pobre, que você não quer saber de pobre, porque você não entende a questão social, que você não é pobre, se você fosse pobre, quer dizer, eu estou muito acostumada a ouvir isso, né? Agora, será? Será? Que é assim? Quer dizer, e eu vou dizer para vocês desde já, eu acho o Bolsa Família uma política pública e um programa necessário, importante, não tiraria, mas ele tem que vir acompanhado com outras coisas, para atender ao princípio da subsidiariedade. A gente vai chegar nele mais para frente, né? Vejam, por exemplo, em 2009, como vai cada vez mais sendo aperfeiçoada a ideia do princípio da subsidiariedade. Olha só, que diz o Bento 16, o princípio da subsidiariedade é a expressão inalienável da liberdade humana. Gravem essa ideia na cabeça e na apostila de vocês. Subsidiariedade é um outro nome para a ideia de liberdade. essa ideia toda aqui, ela existe para que eu consiga dar a este serzinho aqui, a esta pessoa, a maior liberdade possível, liberdade de escolher, de se realizar. Eu vou dar condições, eu vou dar oportunidades, eu vou dar bens e direitos a essa pessoa para que essa pessoa possa se realizar, possa se desenvolver. Essa é a ideia da subsidiariedade. Liberdade humana. A subsidiariedade é, antes de tudo, uma ajuda à pessoa na autonomia dos corpos intermediários. Corpos intermediários seriam esses organismos aqui intermediários, entre o Estado e a pessoa. Tal ajuda é oferecida quando a pessoa e os sujeitos sociais não conseguem operar por si sós e implica sempre finalidades emancipativas, porque favorece a liberdade e a participação, enquanto a assunção de responsabilidades. A subsidiariedade respeita a dignidade da pessoa, olha que importante agora, na qual vê um sujeito sempre capaz de dar algo aos outros. ao reconhecer na reciprocidade a constituição íntima do ser humano, a subsidiariedade é o antídoto mais eficaz contra toda forma de assistencialismo paternalista. Quer dizer, você ajuda, você ajuda, você Estado, mas ajuda aquela pessoa a fazer as coisas. Você trata aquela pessoa com a dignidade que ela tem. Você a considera um sujeito capaz, não um sujeito incapaz. Muitas vezes eu preciso voltar lá atrás, dependendo da condição de miserabilidade da pessoa e dar recursos e lado básico mesmo, que a pessoa talvez não tenha nada. Mas o tipo de política que você desenvolve, você tem que conseguir verificar se aquela pessoa está crescendo como pessoa no seu trabalho, nas suas realizações, na sua família, nas condições que ela tem. É uma discussão enorme sobre, a gente vai chegar no final da aula sobre essa questão das políticas. Nós podemos e devemos, eu sei que tem muita gente que trabalha em município, analisar mesmo as políticas que são feitas, se essas políticas estão atendendo essa lógica. Porque é uma lógica de favorecimento da pessoa. Essa é a ideia. Chegar na pessoa, dar condições a ela. Eu vou dar um exemplo já antes de voltar um pouco mais no fundamento, mas eu vou dar um exemplo que eu vivi quando eu trabalhei num projeto com a prefeitura, era o governo do estado da Bahia, que estava fazendo um projeto em Salvador, lá na área das palafitas. Já ouviram falar? Palafitas, claro, né? Alagados. Muito bem. Tinham, a ideia era um projeto de desenvolvimento urbano. Ponto. urbano, ou seja, tirar as pessoas que moravam nas palafitas e levar as pessoas para casas, enfim, com questão sanitária resolvida, enfim, luz, etc. Além do fato de que as palafitas eram um problema, porque além de não ter banheiro, a higiene era precária, a maré subia, entrava água, quer dizer, era uma situação muito precária. Então, a ideia era construir um bairro para aquelas pessoas. Muito bem. pensem, a gente tem como Estado ou Município ou Governo, eu tenho a... vou fazer essa política pública. Por onde eu começo? Aí eu começo a entender se eu posso aplicar a subsidiariedade numa política pública. Nesse caso específico, a gente estava... eu trabalhava numa fundação, uma fundação italiana, que tinha a ideia da subsidiariedade, por isso que eu fui trabalhar nessa fundação. e ela fazia um apoio, uma assistência técnica ao governo para a aplicação do programa, desse programa. Vejam só, qual foi a proposta feita e o que foi feito? Chegar naquele bairro que tinham 120 mil famílias, não era pequeno, 120 mil famílias dá umas 500 mil pessoas, mais ou menos, 120 mil famílias moravam em palafitas. Eu tenho várias alternativas para trabalhar numa intervenção dessa forma. Subsidiariamente, o que foi feito? Chegou lá e falou o seguinte, vamos fazer pesquisa e verificar quantas associações existem nesse bairro. O que que esse bairro, essas pessoas que moram aqui, o que que elas já fizeram? Então, elas tinham cooperativa de pesca, associação de costureiras, creches comunitárias, tinham 80 associações constituídas naquele lugar. 80, gente! Porque a gente acha aquele preconceito, vai chegar lá, eles não sabem. Sabem sim, estavam organizados, se uniram aqui, associações, cooperativas, estavam ali núcleos formados, inclusive creches comunitárias. Então, foi lá, fez essa pesquisa de campo, identificou 80 associações, reuniu-se, reuniu com as associações e perguntou, o que vocês querem fazer? Subsidiariedade. Eu não cheguei lá com um mapa pronto de bairros e de casas, você vai ganhar dois dormitórios, a senhora vai ganhar uma cozinha ou kitnet, o senhor vai ganhar... Não. O que vocês querem fazer? Sair daqui para outro lugar? Vocês querem fazer aqui mesmo? Se ficar aqui o espaço é menor, a casa é menor? Se for para lá, a casa é maior? Como que a gente vai fazer? Quem vai construir essas casas? Quer dizer, pôs o bairro, as associações, para discutirem como elas queriam resolver aquele problema. Já muda tudo do que eu chegar lá como Estado numa intervenção falando, olha, vai ser assim, aqui vai passar uma rua, agora eu vou trazer três creches municipais, porque aqui essas creches comunitárias não tem nada, quer dizer, são formas diferentes de eu fazer política, vocês percebem? E uma coisa muito interessante, eu vou contar só esse exemplo que marcou até hoje, é o exemplo da dona Nazide. Ela era a diretora de uma creche comunitária. Eu faço assim porque a creche, ela cuidava de 25 crianças na casa dela. Essa era a creche comunitária. As mães iam trabalhar, como ali não tinha nada, não tinha creche, enfim, ela começou a falar, deixa a sua filha, deixa o filho, né? Para o pessoal ir trabalhar, ela ficava cuidando das 25 crianças lá na casa dela. Política pública, o que a gente vai fazer com a dona Nazide? Alternativa 1. Dona Nazide, o seguinte, a gente está construindo aqui uma creche municipal, as crianças vão para lá, a senhora veja como, né, provavelmente não vai dar para a senhora trabalhar porque ela não tem formação nenhuma. Uma senhora lá não pode ser diretora. Se você excluir a dona Nazide daquela creche, você mata a dona Nazide primeiro e desfaz um vínculo que existia ali importante. Então, uma ideia é trabalhar com a dona Nazide. Dona Nazide, vamos melhorar a sua creche. O que a senhora precisa? Material didático? Se eu puser três monitores aqui para ajudar a senhora a brincar com as crianças, não sei o que, começa devagar. Merenda, parará, aumenta, faz uma casinha no quintal da dona Nazide. Começa assim, porque qual, por que eu tenho que ir lá e construir uma creche municipal? Trazer professor lá da, da barra do bairro do Salvador que não quer ir para lagado de nenhum, acorda de manhã e vai xingando até lá que está indo para a periferia, chega lá fica com aquela cara com as crianças, não tem nenhum vínculo com a comunidade, você destrói o que tem ali, percebe? Se você pega a dona Nazide, vamos dar um curso, vamos fazer um curso dona Nazide, vamos aprender como fazer pedagogia infantil em tal, 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 quer dizer, melhora a dona Nazide, dá estrutura ali, forma uma creche. Subsidiariedade. O maior ajudando, subsidiando o menor a resolver seus próprios problemas. Então veja, a ideia da subsidiariedade ela é uma ideia teórica, a gente lendo aqui, ela começa de um macro, ela começa de uma ideia de subsidiariedade, mas ela chega lá, na dona Nazide. Ela tem que chegar lá, na forma com que o Estado vê a pessoa, com que o Estado trabalha as políticas. Esse é um ponto importante para a gente pensar e refletir, que acho que é a maior mensagem para a gente trazer hoje aqui de ponto de reflexão. O quanto eu posso aprofundar nesse princípio da subsidiariedade para melhorar as políticas públicas que a gente tem no Estado Brasileiro, por exemplo, que é o que nós temos. Não vamos pensar na China ou nos Estados Unidos, vamos pensar no Brasil. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Eu inverti tudo que eu ia falar, mas está indo tudo bem, né? Está indo tudo bem? Vou inverter mais um pouco. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês. Vocês sabem que a Itália, ela, falando já de outro país, ela tem o princípio da subsidiariedade na Constituição. O artigo 118 da Constituição Italiana diz que o Estado deve agir de acordo com o princípio da subsidiariedade, que facilita. Nós não temos na nossa Constituição esse princípio estabelecido. Então, a gente tem que fazer um esforço de interpretação hermenêutico para trazer esse princípio, que não é tão difícil. a gente já vai chegar lá. Mas eu só queria mostrar para vocês que vocês são pessoas que estão estudando administração pública. O governo italiano tem um grupo chamado subsidiariedade dentro do governo para pensar políticas de acordo com a subsidiariedade. Eu tenho três livros só para vocês terem uma ideia. Eles são um pouco antigos porque eu acabei parando de estudar. O governo italiano, mas, olha, subsidiariedade e educação. subsidiariedade e pequenas e médias empresas. Subsidiariedade e pública administração local, os municípios. São cadernos de estudos de como fazer políticas de educação, políticas de administração local, subsidiárias, em que o governo discute, juntamente com alguns membros até do próprio parlamento italiano, como estabelecer uma legislação para que consiga ser mais subsidiário. Então, veja que isso aqui é um assunto sério, a subsidiariedade. Ele não é um assunto lá, doutrina, a gente pode ver que a doutrina social da igreja começa a ser falando dos papas e tal, que é uma coisa que a gente vai deixar estudar em casa ou aqui dentro e acabou. A ideia é trazer isso para uma discussão municipal, uma discussão local, uma discussão na oficina municipal, em casa, na família, na escola. Essa é a ideia. É bem prática, a subsidiariedade. Depois eu vou falar um pouquinho de um exemplo da Itália para a gente avançar um pouquinho mais para frente. Tudo bem até aqui? Muito bem. Prático, tudo prático, muito prático. Muito bem. Vejam só. Outra ideia que eu queria destacar hoje. O princípio da subsidiariedade nasce como princípio na doutrina social da igreja. Mas, é um esforço nosso e foi meu, porque, por exemplo, se eu chegasse falando lá na PUC ou na faculdade qualquer, que o Papa, não sei o que, ninguém ia me ouvir. A pessoa fala, faz ciência, minha filha, fica falando do Papa, né? A gente tem essa dificuldade. Tudo bem. Então, o que eu faço? Eu leio o Papa e tento transformar isso, ou fundamentar isso com um pensamento filosófico, uma linha filosófica e assim por diante. Então, diante disso, o que eu fiz no meu estudo foi buscar onde nasce a ideia da subsidiariedade, já que o princípio como princípio de relações sociais, eu já sei, nasce na igreja, nasce na 40º ano do Papa Pio XI. A ideia, o princípio, com o nome, princípio. Mas e a ideia de subsidiariedade? Porque não foi a igreja que inventou. Não foi a igreja que inventou. E é por isso que aí eu estou voltando os slides de vocês. Eu coloquei aqui nos slides uma origem da, a gente já falou, né, da palavra em si, mas uma origem filosófica da ideia de subsidiariedade, que vem antes do Papa Pio XI, antes da encíclica 40º ano, até para quando eu for discutir isso, primeiro, eu entender a origem da ideia da subsidiariedade. Depois, poder argumentar na academia ou nos órgãos de administração pública. É mais fácil eu falar, sei lá, em Aristóteles ou em Toqueville ou em algum filósofo do que eu falar do Papa. Depende, né, depende do prefeito, né, do público, mas enfim, eu posso tanto usar uma coisa como a outra. Mas vejam só, só queria destacar para vocês que curioso, se vocês forem olhar no dicionário da língua portuguesa, não existe essa palavra subsidiariedade. Não é curioso? Não tem. Tem. Subsidium, né, principalmente a palavra subsidium que é colocada ali, né, mas subsidiariedade ou princípio da subsidiariedade não tem. para ver como a gente no Brasil, na língua portuguesa está engatinhando nessa discussão, né. Mas então, se vocês partirem da origem da palavra e do dicionário, eu vou encontrar subsidium, que quer dizer ajuda, auxílio, socorro, reforça, algo que se realiza por meio de auxílio ou subscrição, né, essa ideia, auxílio, né, subsidium, ou, desculpa, subsidio, né, que está no dicionário da língua portuguesa. Mas aí, vejam, que está nos slides de vocês e que tem tudo a ver com a aula do Gustavo, eu fui buscar como é que nasce essa ideia de auxílio, subsidiariedade, e eu destaco aqui no slide de vocês, façam uma marquinha aí, que eu estou falando da ideia de subsidiariedade, não do princípio. Aristóteles não falou, olha, gente, princípio da subsidiariedade, sociedades maiores, sociedade... Não, ele tinha uma ideia, qual que era a ideia do Aristóteles? E é o problema aristotélico que ele coloca no livro A Política, ele fala, como é que eu faço para governar homens livres? Interessante, já pensaram nisso? Porque eu governar um monte de robozinho é mais fácil, eu instalo o chip lá para a direita, para a esquerda, vai para frente, abaixa, levanta, estou governando, agora, governa homens livres, pensem na família mesmo, filhos livres, ou filhos, né? Quando o seu filho começa a ter, é complicado, melhor você pôr ele de castigo, falar, não pode, por que não? Por que não? A gente faz assim, às vezes, quando acaba a argumentação, né? Agora, a ideia do Aristóteles é, eu preciso governar, eu tenho autoridade, mas eu tenho a ideia de que aqueles homens são livres, eu não posso tirar a liberdade da pessoa. aliás, eu escrevi pessoa que era a liberdade a palavra na hora, a liberdade da pessoa, né? E ele, a partir dessa discussão de Aristóteles, é onde ele começa a pensar, governo e liberdade são duas necessidades aparentemente contrapostas, mas eu tenho que fazer prevalecer a princípio da liberdade de autonomia, a liberdade da pessoa dentro do Estado. Aristóteles optou por isso, é daí que sai a ideia de subsidiariedade, uma ideia remota ainda, né? Ele não fala essa palavra, mas ele está discutindo o quê? Eu preciso ter um governo em que eu consiga fazer políticas ou discutir com pessoas livres. Eu preciso manter a liberdade de autonomia. Aqui, palavras de Aristóteles, olha, a tarefa do poder é permitir a felicidade na diversidade, mantendo-se supletivo, supletivo, suplementar, ele não substitui a pessoa, né? Ele acompanha, ele complementa e não criador da sociedade. Não é o Estado, aquele gráfico que o Gustavo pôs na aula passada, eu achei muito legal do Jacques Maritain, quer dizer, o Estado, ele está dentro da ideia de sociedade, né? Não é o Estado que cria a sociedade, a sociedade política é maior que o Estado. O Estado é uma instituição da sociedade. É isso que o Aristóteles quer dizer quando ele elabora a ideia de princípio da autonomia, manter homens livres, pessoas livres, né? Vejam, essa ideia continua evoluindo em alguns autores, isso é para vocês saberem, por exemplo, durante a Idade Média, século XIV e XV, nós temos a formação do humanismo civil italiano, onde nós temos dois autores, Jean-Baptista Vicco e António Genovese, que tratam da ideia de subsidiariedade quando eles criam e trazem a palavra reciprocidade. Reciprocidade é um complemento da ideia de subsidiariedade. Reciprocidade está dentro do que eles chamavam de vida civil. António Genovese dizia na Idade Média em que a ordem social era baseada em três pontos, troca de equivalentes, redistribuição de riquezas e reciprocidade. Sem reciprocidade eu não consigo nem fazer redistribuição de riqueza e nem troca de equivalentes. Eu preciso do componente reciprocidade. É ela que vai fortalecer a confiança nas relações. É ela que traz a ideia de liberdade para fazer algo. A ideia de autorrealização. Então, é uma ideia que foi se formando, que saiu lá de Aristóteles, princípio da autonomia, e se formou como um pilar da ordem social na Idade Média. A Idade Média se firma na ideia de reciprocidade. Eu preciso da confiança. Eu preciso da reciprocidade, da solidariedade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que vocês devem estar perdidos aí no slide. A ideia, voltei lá para a sequência, a ideia da subsidiariedade, ela tem um fundamento antropológico que nasce em Aristóteles, que é a ideia de que vejam só, a pessoa ela é um animal social. Lembram que o Gustavo falou disso? Politiconson, animal social. Essa ideia da sociabilidade humana, da pessoa animal social, traz a ideia de que a pessoa é social por natureza, tanto é assim que ela desenvolveu a linguagem. Para quem leu o livro A Política de Aristóteles, esse é um trecho bastante interessante quando ele, para mim, é onde ele me convence que o homem é social. Por quê? A gente é tão social que a gente desenvolveu a linguagem. Os outros animais não desenvolveram a linguagem, nós desenvolvemos. Porque eu quero conversar com você, eu quero argumentar com você, eu quero te convencer de alguma coisa. Então, Aristóteles coloca o desenvolvimento da linguagem como um fator que comprova a sociabilidade humana. Isso é um ponto importante. E Aristóteles diz, estou resumindo o que o Gustavo falou, que a vida na polis, a vida boa que Aristóteles usava na polis, porque a polis tem a função de desenvolver a virtude, a virtude na pessoa. Todas essas ideias são importantes para fundamentar a subsidiariedade, como fundamento antropológico. Veja, essa ideia de vida boa na polis é aquela ideia que o Gustavo dizia, é na polis que o homem vai e desenvolve a virtude. As relações, a participação, lembra quando ele dizia isso na aula passada? Quer dizer, é na cidade, é na polis onde ele faz isso. Ele precisa dessas relações individuais para se desenvolver com base na sociabilidade. E a função da sociedade e a função da polis é a eudaimonia, ou o conceito de felicidade, a vida boa, felicidade. Essa ideia de felicidade é onde o homem se realiza, é onde o homem estabelece relações entre si e consegue desenvolver, se desenvolver. Essa ideia que a gente colocou aqui, voltando para trás, partindo de Aristóteles. Então, esse fundamento de vida boa, napólis, eudaimonia, que é um conceito de felicidade aristotélico, pessoa como animal social, esse fundamento aristotélico é um fundamento que nos embasa para poder pensar no princípio da subsidiariedade. Porque, vejam, se eu considero essa pessoa como uma pessoa capaz, sociável, eu vou dar valor às relações sociais que ela possui. Eu vou estimular essas relações sociais que ela possui. Justamente porque a gente se acredita que a partir daqui é que ela desenvolve as virtudes. Que ela desenvolve o quê? A ideia de participação, vida ativa, que são outros conceitos de Aristóteles. Então, a base, a ideia de subsidiariedade começa a nascer nessa estruturação da pólise e do conceito de pessoa aristotélico. Por isso que eu tinha colocado esse slide para dizer, e isso é um ponto que gostaria que você que ficasse também nessa aula de hoje. Para eu pensar no Estado que eu quero, eu preciso partir da pessoa que eu quero, ou que eu penso que ela é. Então, uma pessoa social, consequentemente, a sociedade é algo natural, a sociedade política. E, consequentemente, a sociedade gera um Estado supletivo e não um Estado que vai acabar com a sociedade e com a pessoa. Então, há uma lógica no conceito antropológico de pessoa para a formação de uma determinada sociedade e de um Estado. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, vocês estão entendendo, mas só para exemplificar, pensem, por exemplo, em outro autor, Thomas Hobbes. Vocês já leram Thomas Hobbes? Já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? O Leviathan, escreveu o Leviathan, tem aquela frase famosa, o homem é o lobo do homem, né? Enfim, vejam só, o conceito de pessoa de Hobbes é um conceito diferente do de Aristóteles, porque Aristóteles, a pessoa é social. No Leviathan, no Hobbes, Detiville, é um primeiro livro que ele escreve, a pessoa não é social, ela é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem, é o oposto, percebem? O homem, para Hobbes, Thomas Hobbes, é incapaz de conviver, eu mato o outro, eu brigo, eu luto, eu tenho insegurança, eu tenho medo, as relações não existem num estado de natureza hobbesiano, é o contrário da ideia de Aristóteles, em que o homem é social, desenvolve a linguagem, se junta na família, se junta em organizações, quer dizer, percebem? Portanto, Hobbes, que tem uma pessoa do homem, quando ele vai falar da sociedade, ele fala, o homem é incapaz de viver em sociedade, o homem não consegue viver em sociedade, Aristóteles diz, o homem, a sociedade é natural ao homem, então, veja o quanto o conceito de pessoa interfere no conceito de sociedade, que você tem, e para Hobbes, vejam, essa sociedade num caos completo, em que as pessoas brigam, e não conseguem estabelecer relações, eu preciso de um Estado leviatã, forte, porque se o Estado não chegar lá e falar, é o seguinte, as regras aqui são essas, se não tiver a força, se eu não tenho um Estado forte, violento, eu não consigo nem estruturar a sociedade e nem ajudar a pessoa, nem dominar a pessoa, vejam como está ligada essa ideia, Aristóteles, por outro lado, a pessoa é social, a sociedade é algo natural à pessoa, e o Estado existe para suplementar a pessoa, por que eu estou dizendo isso? Se a gente quer apostar na subsidiariedade, a gente precisa ter uma linha filosófica coerente, eu preciso entender que pessoa eu estou falando, essa pessoa origina uma determinada sociedade e consequentemente um determinado Estado, o Estado para Aristóteles não precisa ser um Leviatã, o Estado de Leviatã, ele substitui as pessoas, se vocês, não sei se vocês já viram a capa do livro Leviatã, que tem lá um, parece um rei, assim, um grande, e o corpo dele é formado por pessoas, carinhas de pessoas, essa é a ideia do Estado roubesiano, é um Estado que substitui as pessoas, eu entrego a ideia do Hobbes, do Thomas Hobbes é essa, eu cidadão faço um pacto com os outros, essa ideia do pacto, contrato, entrego o meu direito para o Estado para o Estado dizer o que eu tenho que fazer, por que isso? Porque para Hobbes a pessoa é um lobo do homem, ela é incapaz, já em Aristóteles é outra ideia, a pessoa é social, a sociedade é algo natural, o Estado é supletivo, quer pessoas livres, ele não precisa vir e estabelecer regras, ele discute as regras, ele subsidia, por isso que quando a gente busca a origem da palavra subsidiariedade na filosofia, a gente remonta a Aristóteles, pode falar. Mas mesmo que hoje o Estado não chegue nessa, não se eu concretizar tudo isso, mas ele, de certa maneira, concorda, vai mais na linha do Aristóteles e não do Hobbes. Depende do Estado, né? Por exemplo, se a gente pensar na Coreia do Norte, que tem lá o Pinyo Young, ele é um ditador que, na linha mais de um contrato de um Estado leviatã, né? Estabelece regras, estabelece horários, estabelece direitos, então eu tenho Estados que seguem uma linha de concepção da pessoa hobbesiana, enfim, e outros não, outros tentam trabalhar uma ideia mais aristotélica, né? Então depende, essa é uma análise importante pra gente fazer, que Estado que a gente quer, né? Depende do que? Da reflexão que a gente faz sobre pessoa. E vejam, a Igreja foi muito clara quando ela disse isso no princípio da subsidiariedade, o Estado assistencialista, ele na verdade está vendo as pessoas como pessoas incapazes e não capazes. É aí que a gente chega, se a gente vai discutir o Estado e a função do Estado hoje, a gente tem que pensar que pessoa, como é que eu vejo a pessoa? Social? Capaz de ser feliz? Que pode desenvolver a virtude? Ou não? Pra mim, aquelas pessoas são um bando de regras, são incapazes de conversar, a violência reina, a desordem, então eu preciso impor coação, direitos, regra, contratos, etc. Então, eu acho que a gente tem essa reflexão hoje em dia a partir dessa ligação aqui, pessoa, sociedade, Estado. A ideia do Estado subsidiário parte de uma pessoa social que busca reciprocidade, essa é uma outra linha filosófica. Sabe que isso é importante, gente, eu sempre falo para os meus alunos na faculdade, a gente no Brasil tem uma certa dificuldade isso, mas vocês, quer dizer, nós precisamos ter uma coerência filosófica, não dá para eu adotar vários, pegar uma frase de cada filósofo e compor uma salada, principalmente aqueles que estão na vida acadêmica ou escrevem, mas a gente precisa ter uma linha, um filósofo precisa concordar com o outro, eu não posso ser aristotélica e roubesiana ao mesmo tempo, então eu preciso optar por uma linha filosófica. Muito bem.